Olá minhas bênçãos, vamos que vamos, vou passar para vocês uma receitinha de sabão líquido agora eu vou fazer com esse sabão caseiro, tá bom? e eu já tenho receita, aí no canal, mil e um utilidades, né? tem receita de sabão em barra, tá bom? aqui foi feito com soda cálcio, quem se chama? eu tenho aqui uma, duas, três, quatro, cinco, vou pesar quantos tem um momento, bota aí no chão pra mim vou pesar quantos gramas tem sabão pra gente fazer sabão líquido aí ó, eu tenho 500 gramas de sabão, tá vendo? e vou usar também duas garrafinhas de detergente né? e a água a gente vai ver, quantos de água a gente vai usar, porque depende muito da consistência que a gente quer no sabão, tá bom? vou ralar, vou ralar aqui e já volto pra dar continuidade à receita enquanto isso, ó gente, deixa o joinha pra mim aí, tá certo? pronto minhas bênçãos, ralei o sabão todo, nossas 500 gramas, né? de sabão caseiro aí tem uma água aqui fervente, né? vou colocar mais ou menos um litro, pra não colocar tudo de vez o outro, o restante eu vou deixar aqui no fogo né? porque se você colocar tudo de vez a água vai enfriar e o seu sabão não vai derreter então nós vamos mexendo aqui com um litro depois colocamos o resto tá bom? fazer nosso homo líquido aí eu vou colocar a receita de sabão em barra aí na descrição, tá bom? porque tem várias receitinhas de sabão em barra aí aí eu vou colocar pra vocês verem e fazer o sabão e depois vocês fazerem várias receitinhas com esse sabão esse sabão serve pra você lavar roupa, lavar banheiro, área de serviço o chão da sua casa sabe? esse sabão serve pra tudo pra lavar louça vai mexendo aqui até derreter se quiser pode levar diretamente no fogo mas eu acho que não tem necessidade só tem paciência que ele vai derreter ó meu bem, só que eu esqueci de falar com vocês, viu? quando vocês for lidar com o sabão caseiro que foi feito com soda cáustica que vocês for usar água quente neles ó, coloque máscara, tá certo? use a máscara que é pra você não ficar respirando esse vapor tá bom? tá vendo aqui? eu ainda nem coloquei o outro litro de água ainda, ó só com o litro como já tá aí, ó aqui você pode fazer o... pinho gel só é colocar aqui um pouco de pinho só ou então essência de pinho só e fazer o pinho gel também mas aqui eu vou fazer uma receita só que já sai pra tudo vocês tendo paciência mexendo, mexendo, mexendo não vai precisar você levar ao fogo agora eu vou colocar outro litro de água e depois a gente vai colocar água fria água, temperatura ambiente abaixa a mão, pelo amor de Deus, ó tá atualizando aqui dois litros de água fervendo, tá vendo? água tem que tá bem fervendo mesmo que é pra nosso sabão dissolver todo sabão maravilhoso, gente maravilhoso sabão tem aí com um litro de óleo sabão em pedra, em barra e tem também com meio litro de óleo vou colocar dois links na descrição desse vídeo, tá bom? você pode fazer com um litro de óleo e também pode fazer com meio litro de óleo minhas bênçãos, esse sabão aqui se vocês quiserem aqui já podem engarrafar certo? mas eu quero reforçar ele eu quero aumentar essa quantidade de sabão então eu vou colocar mais um litro, né? duas garrafinhas dessas que dá um litro né? de detergente aos pouquinhos mexendo sem parar entendeu? quero reforçar ele deixar ele mais potente então por isso eu tô colocando se vocês quiserem nem precisa ele vai limpar sua roupa vai limpar sua louça vai desenculturar também mas eu tenho aqui essas garrafinhas detergente eu comprei por um real e pouco então é vantagem pra mim vai aumentar a quantidade e também vai fortalecer deixar nosso sabão bem potente aí com dois litros de água e mais duas garrafinhas dessas totalizando já tem uns três litros de sabão mas eu vou colocar água fria em temperatura ambiente também esse sabão é bom porque ele não talha não desanda certo? ah, Lu posso fazer com sabão de mercado? não fique igual com certeza ele vai talhar ele vai inchar vai ficar bem bolado serve mas não fica igual esse com sabão caseiro não, viu? feito com sabão sal da cálcica não fica igual, não já fiz com o do mercado ele fica bem talhado fica horrível dá pra usar, dá mas quando você vai tirar da garrafa, minha filha é um trabalho que ele fica grossão bem talhado agora vamos mexer aqui agora vamos dar um choque térmico nele colocando a água fria a temperatura ambiente eu peguei o ralo que eu ralei o sabão né deixei de molho ali em dois litros de água por isso que vocês vão ver a água meio embranqueçada porque o ralo que eu ralei o sabão eu deixei de molho ali né pra água eu usar e já limpo o ralo a gente aqui não desperdiça nada vocês entenderam? eu peguei o ralo deixei de molho em dois litros de água pra essa água a gente despejar aqui que o resíduo né que fica no ralo a gente já não desperdiça que falar com máscara minha filha só o sangue viu e eu vou deixar esse sabão meio azul vou botar um pouquinho de tinta aqui azul que eu quero ele tipo sabe ou mesmo líquido azul se quiser pode deixar essa cor eu procurei o sabão líquido azul não achei detergente vou agora pegar dois litros de água colocando aos pouquinhos né porque aqui está dando choque térmico e mexendo sem parar tá bom pra você não desandar o seu sabão porque o processo na hora de fazer tem que ter cuidado entendeu e só vai engarrafar ele depois que ele enfriar esse sabão meu filho é uma benção na minha vida não fico gastando dinheiro em mercado comprando sabão gente é sério eu compro vou fazer compro eu compro porque na minha receitinha às vezes eu preciso tipo preciso de sabão em pó pra colocar na minha receitinha preciso de detergente então eu compro mas não compro uma quantidade grande entendeu porque eu já tenho sabão em casa caseiro aí coloquei mais um litro vou mexer um pouquinho e vou colocar mais um litro quer dizer que aqui já tem dois três quatro quatro litros eu quero totalizar cinco litros de sabão pronto coloca mais um litro agora devagarinho a consistência vocês que escolhem entendeu eu quero aqui quantidade eu sei que essa quantidade meu sabão vai ficar bom também e vai ficar espumoso também viu gente totalizando aqui cinco litros de sabão líquido ele depois que enfria ainda pega a consistência só você mexer aqui mais ou menos um e cinco a seis minutinhos fica mexendo aqui deixa enfriar um pouco depois mexe de novo que vocês vão ver que vai ficar um sabão maravilhoso agora vou botar nosso corante estou usando corante artificial de bolo é opcional coloca se quiser é o que eu quero colocar se quiser você pode deixar essa cor aí que está do detergente talvez nem fique azul fique um verde mais escuro aí ficou um verde mais escuro essa cor está linda vou deixar essa cor mesmo porque eu não quero colocar demais também para não manchar roupa ficou uma cor boa porque eu não queria ele muito clarinho eu acho bonito o sabão aí ficou uma cor bonita é o que eu quero agora minha bênção eu vou deixar ele ali enfriar está vendo aí nós vem mexe mais um pouco e vamos engarrafar tá bom minhas bênção foca no nosso sabão cristalizado gente o nosso sabão ficou maravilhoso bênção de Deus foca nesse sabão gente ó o segredo é mexer bastante certo sim meus amores se vocês quiserem mais grosso só é vocês colocar um pouco de bicarbonato ou sal diluído em um pouco de água tá bom fizer ele mais grosso tá certo foca na bênção gente olha que maravilha meus amores deixa eu colocar ele aqui na garrafinha nas garrafas e vamos fazer o teste de espuma olha que bênção galera olha que bênção esse sabão tá vendo eu tô tão alegre com esse resultado gente que eu tô assim sabe que resultado cristalizado lindo se quiser pode alterar mais a cor diminuir gente tá muito bom ficou cristalizado galera ai eu mesmo o sabão gente é tão espumoso vou colocar aqui nesse garrafão de 5 litros e vou colocar em umas garrafinhas pra lavar a louça tá bom lavar os pratos ó meus amores 5 litros certinho tá vendo tá vendo 5 litros certinho agora eu vou encher essas garrafinhas aqui pra vocês verem ó que na hora é só vocês ó quiser vender quiser deixa eu levantar mais pra vocês verem como tá a textura desse sabão maravilhoso gente é bênção pra você vender pra você sabe galera usar é abençoar alguém com esse sabão é bênção de Deus economize você vai economizar bastante galera pra ir cristalizado lindo espumoso azul que é uma beleza encher mais uma só é ó vou encher outra dá pra deixar cheia aqui se eu pudesse mudar pra todos os meus amigos ou gente problema pra enviar só Deus mas um dia eu vou conseguir presentear meus amigos aí minhas bênçãos com as coisas que eu faço tá vendo meus amores olha que maravilha gente tem é muito bom vocês fazerem esse sabão gente com soda cáustica esse sabão caseiro é vantagem vocês fazerem tá bom é muito útil pra vocês gente olha aí quer dizer 5 litros de sabão encher essas garrafinhas gente essas garrafinhas lave e guarde antes de você encher a garrafa tem que esterilizar ela direitinho tá bom agora vamos fazer o teste de espuma tá bom ó meus amados nessa vasilha mesmo suja do sabão ó eita peraí um momentinho não caia não sabão você é bênção ó vou botar água aqui coloquei uma luva porque minha mão tá com a energia a álcool então ela tá com uns amatomazinhos pra não arder né deixa eu ver ela aqui a bucha com a vasilha mesmo suja gente você vai ver a espuma que é esse sabão gente viu nem coloquei lá mais tá vendo só a vasilha suja aqui ó vocês viram que foi a vasilha que eu usei galera olha pra isso gente eu tenho sabão aí pra 2, 3 meses mas eu sempre mando pra família olha pra isso olha pra aí galera vocês tá vendo esse sabão aqui um pão de seca agora um pão de prato esse sabão até você até pra você higienizar suas máscaras é uma maravilha é excelente pra você esterilizar suas máscaras botar de molho as calcinhas pão de chão lençol colocar na máquina num tanquinho onde vocês quiserem isso é uma maravilha na máquina só precisa você botar 200ml na máquina uma máquina de 10kg vai lavar roupa como quer pra isso gente olha que sabão maravilhoso galera não desanda não vai talhar é uma benção é uma benção é benção pura e pra vocês vender lucro viu eu vou até fazer ele com meio litro de óleo sabão em barra pra eu já tenho essa receita aí vou botar na descrição e vou fazer agora um meio litro de óleo pra postar lá no meu outro canal canal um pouco de tudo vocês vão lá pegar também essa receita viu vou fazer sabão em barra com meio litro de óleo e vou colocar lá no meu canal canal um pouco de tudo porque aqui no canal 1001 utilidades já tem a receitinha do sabão em barra ok? já tem tirei a luva aqui já tem já é gente eu colegi a álcool minha mão tá toda cheia de hematomas por causa do álcool álcool em gel aí já tenho lá vou botar no link duas receitas de sabão uma com um litro de óleo e uma com meio litro nesse vídeo na descrição aí você vai lá faz o sabão em barra e depois faz esse sabão líquido vai render você faz comentários do sabão você pode fazer sabão em pó tem um item bem recitinho de sabão em pó com esse sabão é maravilhoso e dá pra você vender uma garrafinha dessa por dois reais gente é lucro foi isso aí que eu queria passar pra vocês Deus abençoe obrigado aí pelo apoio pelo carinho vem meu trabalho até o final por favor pessoal tá bom? por favor tá certo? me dá esse apoio em nome de Jesus até mais gente eu fico muito feliz com o resultado do meu trabalho só alegria só alegria gente eu fico muito feliz galera muito feliz mesmo é gratificante fazer algo que você gosta e você vê que deu certo é show de bola tchau tchau gente um beijo